Depois de ontem Mas não deu pra ficar E agora como faz? Como faz? Pra esquecer o beijo que eu não te dei Pra te dizer as coisas que eu não falei E descobrir ao menos o seu nome Como eu queria que hoje fosse ontem E dessa vez vencer a nossa timidez E fazer tudo aquilo que a gente não fez Ficamos namorando assim de longe Como eu queria que hoje fosse ontem Tô torcendo pra te encontrar Depois de ontem Como você dormiu Tô de noite virada A gente só se viu E ficamos sem graça Mas aquele olhar Me dizia bem mais Nossos corpos falavam Eles davam sinais Mas não deu pra ficar E agora como faz? Como faz? Pra esquecer o beijo que eu não te dei Pra te dizer as coisas que eu não falei E descobrir ao menos o seu nome Como eu queria que hoje fosse ontem E dessa vez vencer a nossa timidez E fazer tudo aquilo que a gente não fez Ficamos namorando assim de longe Como eu queria que hoje fosse ontem Tô torcendo pra te encontrar Depois de ontem Depois de ontem Depois de ontem Tô torcendo pra te encontrar 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 Tô torcendo pra te encontrar